A uma altura que eu comecei, eu toda a minha vida andei sempre engravatado. E depois, quando é que começamos, há um certo tempo atrás, com diversos governos, até que este governo chegou e que resolveu o tema da colação, que se não tinha ido para a França, eu andava muito triste, é por isso que eu usei o termo andar de luto pela cultura. Embora eles resolvessem agora, e o meu problema ainda não, já não é tanto de luto pela cultura, é habituar-me a esta farda, é muito mais fácil. Já não tenho que, minha mulher, se chatear por a camisa que dá com o fato e as coisas. Agora, eu só vou-me dando roupa todos os dias. Portanto, é muito mais fácil para mim e faz parte do marketing que eu vou, de qualquer lugar, toda a gente conhece, até o American Express, e outras situações que as pessoas têm falado comigo para fazer publicidade, já sabe que eu não estou nessa via. E só fiz a publicidade do American Express porque foi um grande amigo meu que me pediu e que também era acionista da instituição. Portanto, toda a remuneração que foi feita foi, para esse trabalho, foi dividido por diversas instituições, não incluindo a minha, de beneficência que o banco a que distribuiu isso. Portanto, a minha remuneração por essa publicidade não veio diretamente para mim, mas foi para obras de instituições de caridade. Eu gosto muito de estar com a minha família. Felizmente, passámos sempre as férias todos juntos. Se eu às vezes até digo, vocês têm as suas famílias, agora vão... Não, não, a gente vai-se de férias juntos. Dá-me um grande prazer porque eu não quero que eles estejam comigo, porque eu sou o pai dele, quero que eles estejam comigo, que eu sou amigo deles. E, portanto, tenho isso. Tenho feito... Gosto de dançar. Eu acho que se eu estivesse sentado num guardo-pé sem fazer nada, fico cansado. Se eu estiver a dançar, posso aguentar a noite toda e não me canso. Portanto, eles costumam dizer que quem corre por gosto não se cansa. Eu ao lado de dançar. Sempre que já estive em discotecas, já estive... Tenho uma grande afetibilidade pela dança. E, depois, gosto muito de cinema. Eu gosto mais de cinema que ler, por exemplo. Eu sou dislexia. E eu, por exemplo, ou me concentro a ler ou me concentro no que diz. Ou no que estou a ouvir. Eu tenho o ato visio, ou vídeo, de compreender as coisas melhor do que no ler. E esse é um problema que foi nascido comigo, que é uma pena que eu até gostava de estar ali, como a minha mulher pode estar horas a ler um livro. E é tão interessante. Mas, por exemplo, poesia. Eu gosto de ouvir poesia. Mas, para ouvir, para ler a poesia, para mim, eu compro é discos com poesia. Tenho... quer dizer, ninguém é perfeito. Portanto, olha, é a vida. Não se pode ter tudo na 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 vida.